Hoje é um dia histórico. Eu vou realizar um grande sonho. E de verdade, eu nunca achei que seria possível. O que esse cara representa é incrível. E com certeza significa muito pra minha vida e pra minha carreira. Por isso ele sempre será o nosso eterno rei. O que esse cara representa é incrível. Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade ainda é que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E a maga que me engelou Mas ninguém pode dizer Que me viu triste ao chorar Saudade, o meu remédio é cantar 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 Salve Luiz Gonzaga! Salve o nosso eterno Gonzagão! Beba com moderação